Vem aí, Tiago Fragoso! Como é que foi pra você? Ganhou como ator coadjuvante, fez uma participação importantíssima pra gente e marcou história pra todo mundo, principalmente na televisão. Ah, foi muito legal, né? Os indicados são escolhidos pelos próprios colegas, né? E depois os vencedores são votados pela internet, pelo público em geral. E eu fico feliz de conseguir ter feito um personagem que emocionou tanta gente. Porque a única coisa que me importa é a amizade do Nico. Ah, fez fio, como ele tá sendo bacana. O ator ele tem diversas formas de encarar a plateia, né? Oi, Tiago, de todos os personagens que você fez até hoje, o Nico foi o que mais te trouxe reconhecimento e carinho do público? Olha, eu acho que o Nico foi o que mais personificou o amor, assim. Como que encarar num programa de TV, num momento que você, diferentemente dos outros momentos, você não tá atuando? A gente tem os nossos colegas do estúdio, a própria equipe que faz a novela, os nossos colegas de trabalho, de cena, os atores que trabalham com a gente. Eles acabam sendo a nossa referência, assim, o nosso parâmetro, né?